Você ainda não comprou o seu PES 2021 ou FIFA 21? Corre que a hora é agora! A loja Nova Era Games está oferecendo os dois jogos pelo menor preço da internet. Mas lembrando, ando que é por tempo ilimitado. E também não se esquece de utilizar o cupom MANUELBA21 para conseguir um desconto ainda maior. Acesse o primeiro link na descrição e garanta já o seu. E fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês mais uma vez aqui no dia de vocês para nós vermos um pouquinho sobre o rumo ao estrelato do PES 2021. Como vocês viram, hoje de manhã eu soltei um episódio do Master League. Sim, nós jogamos Master League e iniciamos a nossa minissérie com a equipe do Red Bull Bragantino. Esperamos que vocês gostem e hoje eu trago o segundo episódio, só que dessa vez rumo ao estrelato. É claro que não é a mesma série, nós vamos continuar a que vocês mais curtirem. Então se você quer ver o Master League, quer ver a Master League, deixe aqui nos comentários. De qualquer forma, deixe o seu gostei aqui abaixo, vamos dar aquela moral. Clica no like, manda para os seus amigos também que estão curiosos para ver o rumo ao estrelato do Pro Evolution Soccer. Manda para eles também, se inscreve aqui no canal para não perder mais nada. Além das gameplays que nós traremos com muita frequência, nós também iremos falar tudo sobre as atualizações que o game receberá no decorrer desse ano. Então fique ligado no canal. Então vamos sem perder tempo aqui, vamos iniciar o nosso novo rumo ao estrelato. Vamos ver aqui o que nos reserva esse modo. Tal modo que eu joguei muito pouco no PES 2020, então eu muito pouco sei sobre ele no PES 2021. Bora lá! Vamos lá escolher a frequência de transferência que eu estava pensando, né pessoal? Só que eu acho que eu vou deixar no alto, não no muito alto, nem no normal. Eu acho que no alto sim vai ser bacana para nós recebermos boas propostas quando chegar, transferências de boas equipes, né cara? E não apenas uma, de vez em quando. Então vamos deixar aqui na frequência alta. Transferência da primeira janela não tinha ativado, acho que não vai fazer muita diferença porque nós não vamos receber nenhuma proposta a princípio, mas tudo bem. Exibição de salário anual, nível da partida eu vou deixar aqui a princípio no estrela. Se estiver muito difícil ou muito fácil, a gente aumenta ou abaixa. 10 minutos e também real brasileiro. Vamos começar com o nosso jogador no Brasileirão, né pessoal? Eu vou criar aqui o Manoelba. Vocês viram o Manoelba hoje de manhã técnico e o Manoelba jogador. Vamos ver qual deles irá prosseguir, né cara? Vamos criar aqui, eu vou tentar criar ao máximo o Parecido Comigo. É claro, se vai ser parecido comigo tem que ser brasileiro, né mano? Então vai ser brasileiro o nosso jogador. Vamos aqui criar e daqui a pouco eu já volto com vocês. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Goiás Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau pontuação 7, eu acho que até acima da média e o próximo é contra o Palmeiras que eu já vou tentar colocar no option file e deixe sim a equipe licenciada no próximo episódio, quero que vocês queiram que eu continue lembrando pessoal, espero que vocês tenham curtido deixa o seu gostei aqui abaixo, se inscreve no canal antes de sair do vídeo, pra vocês não perderem mais nada do que irá sair nos próximos dias que eu irei trazer muitos vídeos de PES, de FIFA então fica de olho, eu pulo por aqui pessoal, até a próxima e falou! Outro